De 29 aprovações em vestibulares neste ano, gente. E entre os aprovados está uma aluna que passou em primeiro lugar no curso de Medicina na UFMS. A Carol Begueline, ela foi conhecer a história de alguns desses alunos que foram aprovados no vestibular. Durante o ensino médio, a dúvida geralmente é a mesma. Qual profissão seguir? São muitas dúvidas, incertezas e muito tempo de pesquisa até realmente decidir qual curso escolher. Mas o caso da Jayane é um pouco diferente. Há muito tempo, ela já havia decidido que o curso escolhido era o de Medicina. E ao chegar ao final dos seus estudos, veio a surpresa. Jayane foi aprovada em primeiro lugar no curso de Medicina na UFMS. Foi um orgulho, assim, porque eu sempre sonhei em ser médica, né? Vim aí no meu ensino médio pensando nisso e agora eu consegui isso tão cedo. Então é um orgulho para todo mundo. Mas para chegar onde Jayane chegou, não foi nada fácil. A estudante manteve uma rotina de estudos bem intensa e com muito foco, ela conseguiu. Como a gente estava na pandemia e eu estava com um aperto financeiramente, eu e minha família, a gente não conseguiu, né, contratar um cursinho para me estudar. Então eu comecei a pegar tudo sozinha mesmo, fui estudando as matérias dadas pelos professores, mais alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui pelo YouTube. Então era assim, com muito esforço e muita dedicação. E Jayane não foi a única aprovada. A escola estadual Fernando Corrêa de Três Lagoas bateu o recorde de aprovações em vestibulares para 2022. Ao todo, são 29 estudantes aprovados para as universidades UFMS, UNESP e AMS. E a diretora da unidade escolar, Sônia Maria, conta que o fato é motivo de orgulho. É muito emocionante esse momento. A gente está muito orgulhoso desse resultado. Eu confesso que eu estava um pouco preocupada, porque foram dois anos de pandemia, os alunos sem aula presencial, com aula pelo Google Classroom. E eles assistiam as aulas, os professores se empenhando para dar as aulas, insistindo. E os alunos participando. Graças a Deus, quem participou, quem fez, conseguiu um bom resultado e está na universidade. Graças a Deus e ao empenho dos pais, dos alunos, dos professores, das coordenadoras, enfim, de todo mundo aqui na escola que sempre lutou, que sempre tentou que a escola pública tivesse qualidade. Entre os alunos, além de Jayane, também está o João Pedro. Ele foi aprovado em Engenharia Elétrica na Unesp e conta que, ao ver o resultado, não houve tanta surpresa. Mas sim, um alívio ao ver que a sua aprovação era consequência de anos de estudo e muita dedicação. Surpreso, surpresa eu não fiquei, porque tinha saído antes o resultado da primeira fase da Unesp e junto saiu a classificação. E na classificação eu percebi que eu estava em quarto lugar. Então isso já me passou uma segurança pelo número de vagas que eu seria aprovado, mesmo se eu não fosse tão bem quanto fui na primeira fase. Mas quando saiu o resultado eu vi que, além de eu ter passado, eu tinha subido mais duas classificações e passado em segundo lugar. Desde o meu ensino médio inteiro, quando eu entrei no meu primeiro ano, eu já tinha uma rotina de estudar além do colégio. Então o que eu via no colégio eu revisava depois, estudava alguma coisa por fora. Principalmente no meu terceiro ano eu comecei a fazer um cursinho online também, para aliar ali com os conteúdos que eu via no colégio. Então desde sempre teve essa preparação. A vida de um vestibulando não é nada fácil. É assim, muitas horas de estudo e poucas de descanso. Jayane e João Pedro se prepararam muito para alcançar seus resultados e conquistar o curso dos sonhos. Mas os créditos não vão somente para os estudantes, mas também para aqueles que fizeram parte do processo e hoje vibram a vitória junto com eles, como é o caso do professor William, que se diz orgulhoso em poder viver este momento. É muito gratificante para nós professores aqui da escola. Ver esse resultado do número de alunos, estudantes que passaram no vestibular, que ingressaram na universidade. É fruto de um esforço que nós desempenhamos ao longo desses dois anos de pandemia. E também de todo um processo que foi desenvolvido ao longo dos anos. Que esses alunos já tinham uma base desde o sexto ano. Porque a maioria desses estudantes, eles eram alunos aqui da escola já desde pequenininhos. Então eles fizeram todo o processo, todo o ciclo. E quando chegou a pandemia, dois anos atrás, eles já estavam acostumados com o ritmo da escola. E é muito gratificante que nós vemos esses resultados, vemos esses alunos entrando na universidade, eles mandando mensagem, falando que eles conseguiram, agradecendo. É muito bom, é muito gratificante para todos os professores. Que daqui para frente, Jayane, João Pedro e os outros 27 aprovados tenham sucesso em suas respectivas carreiras. E que possam servir de motivação para aqueles que sonham em conquistar seu lugar em uma universidade.